Olá pessoal, tudo bem? Esta é a nossa primeira aula do módulo 4 de personalização do ATR-S. E nesta aula, mais especificamente, nós vamos falar do atendente genérico, que na realidade é um job, ou um gatilho, até chamam as vezes de robô, que vai ser acionado por determinados eventos que a gente adiciona a ele. Vamos lá partir para a nossa configuração do atendente genérico. A primeira coisa que a gente vai fazer é cadastrar o estado, ok? O estado do chamado, se ele está aberto, fechado, pendente, nós vamos adicionar mais um, que é o aguardando o usuário, ok? Vamos procurar aqui, administração, visão geral, estados. Veja que o ATR-S já traz vários tipos de estado, fechado, fechado, sem sucesso, agrupado, novo, aberto, pendente, ok? Nós vamos adicionar um estado, aqui nós vamos clicar no botão adicionar estado, lado esquerdo. E vamos colocar aguardando o usuário, ok? O tipo de estado, ele vai continuar aberto. Ok? Validade e vamos salvar. Criamos aqui um novo estado, chamado aguardando o usuário, que o chamado permanece aberto, mas com o status de aguardando o usuário. Agora nós vamos configurar o nosso atendente genérico, o nosso job, ok? Vamos lá em administração, visão geral, vamos digitar aqui, atendente genérico, já traz isso aqui, o item atendente genérico. Vamos clicar nele e vamos adicionar o job, o nosso gatilho. Cliquei em adicionar o job, vamos adicionar a nossa tarefa, vamos pensar aqui, vamos colocar para que o nosso atendente automaticamente feche os chamados vencidos, ok? Mas a gente pode criar outros, por exemplo, lá no CT a gente tem um atendente para classificar os chamados que vêm dos hábitos, por exemplo, caiu o nosso ativo lá em Teresina, ok? Ele deixa de responder, os hábitos automaticamente vê que o serviço caiu e dispara um e-mail para o nosso ATRS. O atendente genérico classifica, vê aquele padrão, vê que o remetente foi os hábitos e automaticamente já manda para uma fila lá de eventos, dá classificação, ok? E outro exemplo que a gente pode dar é esse que nós vamos fazer agora, de automaticamente fechar os chamados que estão vencidos, ok? Quando a gente instalou o ITSM, ele adicionou novos campos e um deles foi o vencimento do chamado, ok? Vamos lá, fechamento de chamados vencidos, a validade sim, vamos clicar aqui na abinha execução automática, ok? Nós vamos adicionar esse job por tempo, ok? Vamos selecionar aqui os minutos, vamos colocar para ele rodar sempre os 5 minutos, não é de 5 e 5, ele vai rodar exatamente na hora cheia, ok? Em todos os horários, selecionar todos os horários. Então, ele vai rodar como 1 e 5, 2 e 5, 3 e 5, 4 e 5, ok? E assim por diante, até as 23 horas e 5 minutos, ok? Vamos confirmar e quais os dias da semana que ele vai rodar esse job? Domingo, segunda, terça? Vamos selecionar todos e vamos confirmar, certo? Aqui, na próxima aba, são os eventos que vão disparar também, que podem disparar também, este atendente genérico, este job, ok? Veja que ele tem vários tipos de eventos aqui que podem ser disparados, ok? Nós vamos deixar o que está hoje, agora e vamos configurar apenas a parte do horário. Em selecionar os chamados, é que a gente pode dizer qual o padrão que este job tem que encontrar no chamado, ok? Ah, ele pode encontrar, por exemplo, aqui, do cliente décima região, ok? A gente coloca aqui, eu quero que todos os chamados da décima região sejam tratados por este job. E lá embaixo, ele vai dizer o que é que esses chamados, as alterações que ele vai fazer no chamado, ok? Ah, nós vamos fazer aqui, adicionar o campo dinâmico que o OIT SM criou, que vai ser a data do vencimento, ok? A gente clica aqui, a data do vencimento, ele já adicionou aqui, data de vencimento, ok? Nós vamos marcar nos, a mais de, vamos dizer, a mais, está vencido a mais de dois minutos, ok? A gente pode selecionar ano, dia, hora, minuto, mês, ok? E pode, além disso, adicionar outros parâmetros, ok? Nós vamos deixar só com um vencido, nós vamos fechar os chamados que estão vencidos, ok? E aqui embaixo, em alterar e adicionar os atributos, é que alteração ele vai fazer, ok? Ah, voltando aqui, esquecemos de dizer qual o estado, né? Ele só pode fechar os chamados que estão com o estado também de, de aguardando o usuário, ok? A gente cadastrou lá o estado, aguardando o usuário. Se o usuário não, não respondeu, não teve nenhuma atualização e esse chamado venceu, ele vai ser fechado, ok? Voltando, recapitulando, a gente cadastrou aqui para ele rodar de 5 minutos, ou de, de, a cada, nos 5 minutos iniciais, de cada hora, de segunda a segunda, ok? Selecionamos aqui o estado, que o chamado tem que ter, vai ser aguardando o usuário e a data do vencimento, ele esteja vencido a mais de 2 minutos atrás, ok? A alteração que ele vai ser feito, nós vamos fechá-lo, então qual o próximo status, né? O estado que ele vai ser, vai ser fechado, ok? Fechado com êxito ou sem êxito, nós vamos fechado com êxito, ok? Como ficou, os chamados serão automaticamente fechados, se vencidos, e se estiverem com o estado de aguardando o usuário, ele vai ser automaticamente fechado, ok? Vamos salvar. Pronto, está criado aí o nosso job, ó, fechamento de chamados vencidos, a gente pode mandar executar essa tarefa, ok? Vou encerrar aqui esse vídeo e vamos fazer o teste no próximo vídeo. Pronto, está criado aí o nosso trabalho, ó, fechamento de chamados vencidos, ó, fechamento de chamados, 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 ó Obrigado.